E meu nome é 6 e 90, a São Clemente é malandro, e o samba, são bom. Rádio Mania Que saudade da Praça Rose e dos Grandes Carnavais Antigo Reduto de Bambas, onde todos curtiam o verdadeiro samba Em especial E antigo Reduto de Bambas, onde todos curtiam o verdadeiro samba E vejam só, vejam só O jeito que o samba ficou, e sambou nosso povão, que que tem? Ficou fora da jogada, nem lugar na que bancada Eles tem mais pra ficar, mas que não há Abre espaço nessa pista, e por favor, não insistam em saber quem vem aí Aí, o mestre em sala foi parar em outra escola Carregado por cartolas do poder O puxador, o puxador, vendeu seu passe E novamente, quem diria minha gente, veja o que o dinheiro faz É fantástico Virou, virou Marilu, disse aqui, eu falei Isso aqui, luzes, câmeras e som E tem artistas E tem artistas Mas o show tem que continuar E muita gente ainda, e muita gente ainda pode faturar Uma coisa que o fio tem feito E até hoje, quem se lhe aceitar E lembra que o samba E se lhe descartou Ele vem pra traficar, mas que não há Abre espaço nessa pista, e por favor não insista Nem saber quem vem aí, aí O mês de sala foi parar em outra escola Carregado por cartola, com poder de quem dá mais Um puxador, um puxador vendeu seu passe novamente Quem diria a minha gente, veja o que o dinheiro faz É fantástico, virou Hollywood isso aqui E eu falei, isso aqui, nos escâmerais e sobre o artista E mil artistas, graça por sair E eu falei, é fantástico, virou Hollywood isso aqui Isso aqui, nos escâmerais e sobre o artista E mil artistas, graça por sair É mais nego que o show, mas o show tem que continuar E muita gente ainda pode faturar Repositores, desde artificial Hoje o samba é dirigido, com sabor comercial Carnavalescos e destaques vaidosos Dirigentes poderosos, que apontam confusão E o samba, o samba vai te levar a tradição E o samba, o samba vai beber na Brasília Que saudade, que saudade Na praça Rose e dos grandes carnavais Antigo, antigo, reduto de bambas Onde todos curtiam o venta vermelho Antigo, reduto de bambas Onde todos curtiam o venta vermelho Onde vejam só Vejam só O jeito que o samba ficou E o seu amor Nosso povão, o que que tem? Ficou fora da jogada Nem no lugar na equivacada Eles vêm lá traficar Oh, mas que não há Abre espaço nessa pista E por favor, não insistam em saber Quem vem aí, aí O vento em sala foi parar em outra escola Carregado com cartola Do poder de ninguém dar mais O puxador, o puxador Vendeu seu passe novamente Quem diria a minha gente Veja o que o dinheiro faz É fantástico Virou marilu disso aqui Eu falei isso aqui Dos escâmeras e som De um artista 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 É fantástico Virou marilu disso aqui Eu falei isso aqui Dos escâmeras e som De um artista De um artista De um artista De um artista Mas o show tem que continuar E muita gente ainda pode baturar Compositores Vem de artificial Hoje o samba é dirigido Com sabor comercial Caravalheiros E destaques Vaitosos Dirigentes poderosos Me atoram confusão E o samba E o samba vai perder na tradição E o samba O samba vai perder na tradição E a saudade E a saudade Na praça 11 E dos grandes Jardavais Antigo Antigo reduto de pambas Onde todos Curtiam O verdadeiro São Antigo reduto de pambas Onde todos Curtiam O verdadeiro São É o som do bem São れた A a saudade Tchau.